A defesa V da City desta semana veio lá do jogo de Erechim entre Atlântico e Blumenau. Ela saiu das mãos, ou melhor, dos pés, do goleirão Rafa da equipe catarinense. O jogo estava empatado em 2x2 e faltava metade do segundo tempo para o final da partida. E o time da casa pressionava pelo terceiro gol. Foi aí que apareceu o camisa 12 do Blumenau. Ele ficou cara a cara com o Rick após belo passe do Guto. E no chute do camisa 11 fez essa defesaça assustadora com o pé. E é por isso que ele vai levar para casa o prêmio de defesa V da City da semana.